Bom gente boa, hoje no Sábado na Brasa vou mostrar pra vocês como que foi o segundo dia do curso da Luck Duck curso já profissional aí sobre American Barbecue lá na cidade do Leste tava na dúvida se ia gravar ou não e adivinha, fiquei devendo a abertura do Sábado na Brasa mas bora lá, tem muito conteúdo baça que hoje é Sábado na Brasa Bom gente boa do Sábado na Brasa, tem dois módulos, ontem a gente fez o módulo básico e o segundo de hoje o módulo profissional hoje o módulo profissional a gente vai falar bastante de como utilizar o decumador sem ser escravo dele usar a cabeça, usar técnicas de preparo, de finalização, de decumação, de reaproveitamento a gente vai falar do pessoal que é profissional da parte de custos, de ficha, de CMV, de precificação hoje o módulo tá bem completo tá bacana, amanhã galera já tá tomando um café aqui ó, baixou a temperatura, frio e chuva lá tá, ela tá defumando ó, já tem louco ali ó e nem vai durar na cerveja ainda vamos lá que hoje em dia vai ser forte vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal E aí, rapaziada, esse foi o curso da Lucky Duck Aqui no Paraguai Espero que gostaram, muita coisa boa Tamo junto, semana que vem tem mais Sábado na Braça